A economia da Rússia recuou 3,7% em 2015, registrando a maior contração desde 2009, segundo dados preliminares da evolução do PIB divulgados pelo Serviço Federal de Estatísticas. Apesar, na economia russa há queda acentuada do preço do petróleo nos mercados internacionais e as sanções económicas impostas pelo Ocidente devido à intervenção da Rússia no conflito da Ucrânia. De acordo com a diretora do Russetat, os hábitos dos consumidores vão mudar. No geral, o mercado consumidor vai cair por causa do fraco poder de compra dos consumidores com rendimentos mais baixos. Nas ruas, os russos tentam fazer face à crise. A palavra de ordem é poupar. Tenho de economizar dinheiro de evitar comprar coisas caras. Tenho de comprar coisas baratas e menos comida. O governo russo prevê que a recessão, que já dura há mais de um ano e meio, se mantém em 2016, uma vez que se estima que o preço de barril de Brent se mantém abaixo dos 50 dólares. As pessoas estão a tentar economizar dinheiro, pois não sabem o que o futuro reserva. Portanto, há menos clientes, compram menos, poupam dinheiro. De acordo com fontes governamentais citadas pela Reuters, o executivo de Vladimir Putin pretende injetar 135 mil milhões de rublos, o equivalente a 1.519 milhões de euros na economia do país.